MÚSICA P classificadas Temos souhaampir Vorстро Sendo Voltar Sendo Voltar Que a gente vai se encontrar Tenho certeza, não vai ter que lembrar Sempre quando eu canto, você pode escutar Você me faz sempre viver E o diagnóstico está guardado em mim E você, até nasci em sua casa Me sinto só, porque não resolveu ser Você, no pensamento, eu penso em mais Você pode ser a minha, você pode escutar Eu sou a minha, eu sou a minha Não, 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 não Sendo vontade, a gente vai se recordar Que você reza um homem melhor Seguindo adorando, você pode mesmo dar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu dev villar Seguindo adorando, você não vai se recordar Gente, espéu�a Ser comigo, que fofa Você pode, pode me ensinar Mas tem um olhar que a gente vai se lembrar E tenho certeza, não vai chegar E sempre com a dor, você pode me ensinar Mas tem um olhar que a gente vai se lembrar Te daria ali, olha o gol! Fazer a mão prazer, vamos prazer, vamos fazer a mão pro filho e tudo, vamos prazer Boa satisfação pra gente estar aqui nesse palco hoje, aqui nessa família em vocês, maravilhosa Por tudo que esses caras têm, os caras de verdade, é a resposta do Pokémon Isso é fora, cara, com a presa de vida que eles vão passar por dentro de uma caminhada Que vocês fazem parte, mas que é fora, porque a barca tem gente Eu sou bem precisado, eu vou dar a luz, muito obrigado! Eu quero ter quem sabe bem comigo! Sou bem legal de viver, então eu te agradecer E me ensinar pra vocês Que quando te agradecer E se eu amar pra você E se eu amar pra você E se eu amar pra vocês E se eu beber E se eu quero te agradecer E se eu amar pra vocês Obrigado pra vida MCC! Aplausos